você saber as pessoas que estão ganhando muito dinheiro no mundo não são pessoas que têm mais conhecimento isso mesmo então neste vídeo eu vou mostrar pra você uma forma que você vai usar sua inteligência para ganhar muito dinheiro não precisa ser um esperto não precisa manjar nada só apenas assistir este vídeo até o final e você vai descobrir como ganhar dinheiro muito simples e rápido pessoal o primeiro site que vou apresentar pra você é ac x.com esse site você vai onde as pessoas podem tornar seu livros seu livro an audio livro isso mesmo audio livro uma coisa hoje que muito procura no mundo olha aqui tá vindo aqui essa pessoa profissional vai sobra olha aqui ganha 149 reais apenas transforme um um texto áudio isso mesmo olha aqui vou mostrar pra você um software de graça que vou ensinar passo 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 para você e você vai ver aqui exemplo se eu tenho esse texto olha aqui prestar atenção eu não gosto dessa pessoa você pode mudar se você quer inglês português inglês espanhol francês e pessoal ganha dinheiro só apenas clicando isso mesmo você vai ganhar dinheiro por clique talvez você ganha 30 por clique 30 dólares por clique 50 dólares isso vai depende da necessidade da pessoa você não precisa falar inglês não precisa falar português não precisa falar francês não precisa falar espanhol apenas você precisa prestar atenção do de tudo que eu estou falando você não precisa ter uma diploma diploma você não precisa ser um nativo americano aqui você vai usar esse software de graça para você ganhar dinheiro um software número 2 de graça também olha aqui eu tenho esse texto olha aqui ele vai ler para mim um áudio eu não gosto da voz desse cara você clica aqui você procurar uma outra pessoa tá vendo americano nativo vou pegar um cara que não é americano olha aqui e depois você clica no download mp3 mp3 assim você ganhar dinheiro o primeiro site é esse cara você vou traduzir em português para você entender olha aqui transforma seu livro áudio livro como funciona seu automaticamente você transforma seu áudio seu livro áudio livro você seu áudio livro será vendido por meio dessas varejistas online que é ao ódio ódio bel amazon itunes tá automaticamente vamos ver como funciona você autor ou produtor você não precisa tá vendo tem muitas pessoas aqui quando você chegar no site pessoal você vai clicar como funciona se está em inglês vai estar sobre isso lá eu Soy de ou in glamour ai slack tá você vai clicar no nartor neh tables pessoas aqui está e é é falando pessoas que está pegando um texto e transforma a áudio isso mesmo olha aqui são 8 ou 9 passos deixa eu ver aqui são 10 passos tá vendo o passou um como funciona você vai fazer seu cas nove Vou mostrar para você como você vai fazer esse cadastro O passo 2, você upload o arquivo Passo 3, all you want to get paid Pessoal, você vai ganhar 50% de cada audiobook que você faça Que vai vender no site como Amazon, Apple ou iTunes Você ganha 50%, isso mesmo E o 4, você pesquisa qual tipo de e-book você quer Olha aqui, tem mais que 2 mil e-books disponíveis Aqui para você fazer tradução ao audiobook Não é tradução de verdade, é na ação É audiobook desses livros Está vendo aqui? Muitos Agora, para você não ganhar só se você não tem vontade E vende aqui no Amazon e você ganha 50% de comissão de cada Isso mesmo, é muito simples Mas, se você ainda não se inscrever no canal Aproveita para se inscrever Porque aqui você vai receber conteúdo diariamente Sobre como ganhar dinheiro na internet Talvez apenas clicando Você não vai precisar passar o dia todo trabalhando Pegar o trem, pegar o metrô, sabe? E ser cansado Por que, pessoal? Esse tipo de trabalho É um trabalho de quem só quer sobreviver Sabe por que ainda você não conseguiu sua liberdade financeira? Porque você está totalmente confortável com seu emprego atual Da situação que você está vivendo Você está muito bem Para você Por que? Você não quer sair do conforto para procurar uma vida melhor Você não quer arriscar Ninguém vai conseguir ter sucesso se não arriscar Por que? O risco que você vai pegar Porque você quer subir de nível É isso que eu fiz E hoje, graças a tudo que eu estou fazendo Saí do conforto Saí do emprego Saí de tudo que eu estou fazendo Para ter uma vida melhor Para procurar uma vida melhor Hoje eu consigo Então, é isso que eu estou trazendo para você Mas, meu objetivo é nada mais que ajudar você Sou o único youtuber brasileiro Que você tem contato direto Você manda uma mensagem para mim Quando você quiser Eu respondo Eu mando arquivos para vocês Porque eu considero vocês como uma família E vamos juntos ganhar dinheiro Se você gosta do meu canal Se você gosta do meu trabalho Por favor, se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe com mais pessoas Que você sabe que tem necessidade para ganhar dinheiro Agora, vamos continuar lindo Para entender mais coisas no site Está vendo aqui? Esse é o dinheiro Uma pergunta que eu sei muito de vocês vão fazer Como vou conseguir ganhar meu dinheiro E, Benson, você vai ganhar seu dinheiro no Paypal É por isso que eu falei Ganhar dinheiro no Paypal Apenas clicando Ou somente clicando Vamos lá Let's go to McMoney Bom, pessoal São esses passos Está vendo? Vou traduzir em português Porque é melhor para todo mundo entender O que está acontecendo aqui Quando uma pessoa dá direito para você fazer 15 minutos só E você ganha dinheiro Está vendo? Grava, edita, carrega, aponta, verificar 15 minutos Ganhar dinheiro Faça o set de trabalho com outros profissionais do estúdio E cumprir a gravação Está vendo? Pessoal, é muito simples E você seja pago por isso Está vendo? Se você é detentor dos direitos, concorda? Você ganha dinheiro Agora Vou mostrar para você Como você vai fazer seu cadastro Você vai clicar aqui Inscrever-se agora Tá? Você pode entrar com seu Você pode fazer seu cadastro dessa maneira, tá? Você pode entrar com sua conta Amazon Se você tem Amazon Você clica aqui Quit your Amazon account Porque esse site é trabalho diretamente para o Amazon Você digita seu nome Seu e-mail Uma senha Repite assim Create account Assim você já tem sua conta E depois você vai fazer login Assim funciona Você não vai precisar investir nada de dinheiro, tá? Esquece Não tem dinheiro para investir Nada Você precisa ganhar E dois O que você vai fazer depois? Imagina agora Você já tem Você já tem sua conta Aqui tem muitas pessoas que precisam do Narator Pessoas que sabem Como fazer audiobooks, tá? Audiolivros É isso que estou ensinando para você Você vai usar esse software O primeiro software que eu vou passar para você é TTS E fazer audiobooks desse texto Você vai escolher português Em inglês Mas a mesma coisa A francesa Mesma coisa E você também pode pegar mais lento Mais rápido Normal Você que sabe Tudo é de graça, tá? E depois você clica aqui Automático Para fazer upload do arquivo Você vai fazer seu login Com sua conta de Google E você vai ter o arquivo Na sua máquina Para você Vem aqui E você subiu o arquivo E assim Você ganha dinheiro O 2 O software 2 Que eu quero mostrar para você É Natural Rater Natural Raters Já mapeando aqui E você vai também Transcribir Vai pegar o outro Desse Tá vendo? É muito rápido Não é isso que eu quero Também estar em português Tá vendo? Você conseguir diminuir Tá? 1 Você pode colocar 0 Tá vendo? Porque aqui é português Você vai precisar escolher A língua que você está falando Português no Brasil Tá vendo? Pegar o português Agora vai estar 104% dos paulistanos Não frequentaram Nenhuma atividade cultural Tá vendo? E você clica aqui No converter MP3 E assim Você ganha dinheiro É muito simples Isso que eu estou compartilhando Com vocês Funciona Pelo Todas as atividades De áudio Que você Qualquer atividade De texto Que você quer transformar Em áudio Tá vendo? E assim Você ganha dinheiro Pessoal Meu canal Você receber dicas Sobre todos os assuntos E muito Muito mais Que ganhar dinheiro Na internet Você ganha conhecimento Também Você ganha experiência Você Eu estou preparando Você para Ganhar dinheiro Todas as maneiras Possíveis Ganhar dinheiro Na internet Ganhar dinheiro Na sua empresa Ganhar dinheiro No seu negócio Ganhar dinheiro Qualquer lugar E qualquer atividade Porque meu canal Não tem limitação De nada Eu estou compartilhando Tudo que eu tenho Como capacidade Para você também Se tornar um profissional No mercado E no mundo todo Para ganhar dinheiro Se você gosta Essas coisas Essas oportunidades Se inscrever no canal Deixa seu like E junto Vamos ganhar dinheiro Agora você vai entrar No fervor.com Que é um marketplace Onde vende as coisas Para você procurar Trabalho Para você ganhar dinheiro Você vai escrever Voice Voice over Dá um enter Ao dar um enter Olha aqui pessoal Essa pessoa precisa I will record profissional Esse cara Por exemplo Se você clicar aqui Abre o negócio dele Como funciona Está vendo Ele explica Que ele vai fazer Voice narato Para ganhar 149 reais Se descer um pouco Vai ver o contato dele Está de baixo Olha aqui Contact me Se você clicar aqui Você fazer login No site Antes Você vai ter contato Vai ter o e-mail desse cara E você vai colocar também Seu serviço aqui E qualquer pessoa Que precisa Vai entrar em contato Com você Porque não faz sentido Você falar português Porque você é brasileiro Você não está ganhando dinheiro Com isso Inclusive Você está criticando O meu português Meu português Calma aí Não sou brasileiro Mas você que é brasileiro Que fala português muito bem Você deve ganhar dinheiro com isso Tem marketing Tem publicidade Hoje Tem muitas empresas americanas Muitas empresas francesas Muitas empresas da Austrália Que estão entrando aqui no Brasil Que precisam nativo Para transcrever Para fazer um áudio Para fazer um áudio De um anúncio De um negócio Você pode aproveitar Pessoal Se você está na África Qualquer país na África Que fala francês Inglês Português Usa sua língua nativa Para ganhar dinheiro O mundo tem muito dinheiro Quem ganha dinheiro Hoje É quem é mais inteligente Não é quem tem mais conhecimento Quem procura Realmente encontra Se você procura Você vai encontrar Mas Junto Vamos ganhar dinheiro Exatamente essas coisas Que eu gostaria de compartilhar com você Se você gosta Se inscrever no canal Deixa seu like E junto Vamos ganhar dinheiro Na internet Let's go Se inscrever no canal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto